As principais funções de um líder comunitário são orientar os moradores sobre como buscar seus direitos e fazer com que casos corriqueiros sejam resolvidos de forma amigável. E esse trabalho é essencial para evitar um dos grandes problemas do judiciário brasileiro. A judicialização das questões e dos fatos da vida não é hoje a primeira opção a ser tratada. E sim uma conversa, uma mediação, algum programa de solução alternativa é muito mais vantajoso em termos de tempo, em termos de custos, em termos de desgaste humano. Pensando em criar e fortalecer uma parceria com os líderes comunitários, a Defensoria Pública do Distrito Federal criou um curso de capacitação profissional para melhorar o diálogo com a sociedade, além de dar mais informações a quem participa. Maria Alice é líder comunitária em Brasília e por isso conhece bem os problemas da região. Segundo ela, as questões familiares são as que mais impactam a vida das pessoas. O foco é a falta de união, é a essência da família, de você estar realmente querendo saber por que a família está deixando passar. E na comunidade a gente tem que realmente mostrar que a família é a base. Direito do consumidor, conflitos de família e questões ligadas ao idoso são alguns dos assuntos discutidos neste curso. Aqui quem ouve aprende e também ensina. É muito importante que alguém fique repassando para eles, quase que diariamente, em todos os contatos que eles têm, para que eles se preparem para quando se encontrar, se deparar com uma situação dessa, eles sabem quem ele procurar, eles sabem como evitar, exigir uma nota fiscal, exigir informação escrita, nada verbal, tudo escrito. Então esse é o básico. Música 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 Música